Nesse mês, a Igreja Central completou 85 anos de história e para celebrar essa data, nós decidimos presentear a cidade. A loja vazia, arrecadamos roupas e calçados, para doação e para vendas em um bazar beneficente, com o objetivo de comprar enxovais para crianças necessitadas. Plantio de 1.085 árvores Toda a Igreja se mobilizou e plantamos 1.085 árvores na cidade de Londrina. Doação de sangue Realizamos 285 doações de sangue. Louvor com Wesley Santos Uma noite especial de louvor e adoração com toda a Igreja. Plantio de uma nova igreja Plantamos uma nova igreja na cidade de Londrina. O Polo San Fernando agora é a Igreja Presbiteriana Hebron. Musical itinerante Com muito louvor, adoração e oração, circulamos pela cidade de Londrina com um grande caminhão de som com o objetivo de abençoar toda a cidade. Lançamos dois importantíssimos ministérios, o Central da Alma e o Central pela Vida. Culto especial de 85 anos Celebramos a Deus em um culto mais que especial, agradecendo ao Senhor por 85 anos de história e orando pelo futuro. Em tudo isso glorificamos e agradecemos a Deus. Nosso desejo é continuar semeando vida até o retorno do nosso Salvador. Igreja Central Há 85 anos semeando vida na cidade de Londrina Há 85 anos semeando vida na cidade de Londrina Há 85 anos semeando vida na cidade de Londrina Há 85 anos semeando vida na cidade de Londrina Há 85 anos semeando vida na cidade de Londrina